Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. A Nintendo ainda não anunciou um Game Boy clássico, mas quem tem saudade do design do portátil pode agora carregá-lo no braço. A loja oficial da fabricante japonesa em Nova York começou a vender um relógio de pulso baseado no primeiro modelo do Game Boy. O acessório imita o design em todos os aspectos, incluindo a tela esverdeada, que marcou o portátil lançado em 1989. Uma grande diferença é que em vez de usar pilhas, o relógio tem uma bateria própria e não precisa ser recarregado o tempo inteiro. O dispositivo custa 25 dólares, o que dá cerca de 100 reais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL